Meus queridos irmãos, no Parresia dessa semana eu gostaria de falar a respeito de bons e maus sacerdotes. Pois bem, eu nesses dias andei pensando bastante, matutando bastante antes de fazer-se parresia, porque existe uma impressão geral no meio das pessoas de que o padre Paulo não é um padre fiel à Igreja, que não ama a Igreja, por quê? Porque eu falo mal dos padres e dos bispos. Existe essa impressão difusa por aí. Eu digo isso para vocês partilhando só dois exemplos. Esses dias eu falei com um sacerdote amigo meu que estava à mesa com um bispo e outros padres e então, de repente, naquela mesa, surgiu o nome do padre Paulo Ricardo. O bispo fechou a cara, ficou sisudo e disse, eu não gosto deste padre. Os padres olharam para ele assim, boquiabertos e disseram, por que, silência? Ele fala mal dos bispos. Bom, esse é o primeiro episódio que eu quero partilhar com vocês. Segundo episódio, isso já há alguns meses atrás, eu recebi um e-mail de um sacerdote, meu amigo, ele disse que indicou o meu site para um outro padre. Quando ele indicou o site para outro padre, esse padre disse, eu não vou ouvir esse padre Paulo Ricardo, mas por que ele fala mal dos padres? Está aí, dois exemplos claros de padres e bispos que acham que o padre Paulo fala mal dos padres? Primeiro, vejam, o que quer dizer esta frase, o padre Paulo fala mal dos padres? Vamos tentar esclarecê-la. Ela pode significar duas coisas. Primeiro, que o padre Paulo difama padres e bispos, ou seja, aqui eu seria então uma pessoa que está fazendo o crime de calúnia e difamação. Se você visitar as páginas dos vários vídeos do meu site, você vai notar que raramente eu cito nome de pessoas, ou seja, quando eu falo de alguma coisa, se eu cito o nome, geralmente é porque eu estou citando a obra de um grande teólogo, de um grande filósofo que escreveu e que vale a pena ser citado, vale a pena eu concordar com ele, discordar dele, vale a pena criticá-lo ou alguma coisa assim. Mas, quando se trata da vida das pessoas, quando se trata de julgar pessoalmente o que é que uma pessoa anda fazendo se ela anda fazendo algo correto ou incorreto, de uma forma geral eu não cito o nome nem de padres, nem de bispos, nem de seu ninguém. Agora, isso significa então o seguinte, dificilmente você vai me enquadrar nessa primeira possibilidade de que eu esteja incorrendo no crime de calúnia e difamação, não estou fazendo, simplesmente pelo fato de que eu não estou citando o nome de seu ninguém. Agora, segunda coisa, segunda hipótese, o que é que significa que Padre Paulo fala mal de padres e de bispos? Ah, talvez signifique que Padre Paulo diga coisas que os bispos não fazem, não é? Ou seja, eu estaria acusando bispos de estarem fazendo coisas que eles não fazem nunca e que estou acusando Padres de fazer coisas que eles não fazem nunca, mas também isso é muito difícil você provar, por quê? Porque as coisas que eu cito, os pecados de padres e de bispos, a falta de lealdade de um sacerdote e de um bispo, eu quando cito isso, faço isso muito claramente porque, infelizmente, a infidelidade existe. Ou seja, vamos parar de hipocrisia, não é? Nós sabemos que existem maus padres, nós sabemos que existem maus bispos. Uma terceira hipótese seria se eu estivesse aqui falando dos pecados privados e pessoais de Padres e de bispos, ou seja, se eu estivesse dizendo aqui, olha, pessoalmente tal padre e tal bispo anda pisando na bola com tal coisa, geralmente eu não faço isso, ou seja, não que não seja coisa importante, um padre e um bispo precisam levar uma vida virtuosa, se eles andam vivendo o celibato de forma inadequada, se são infiéis, etc., isso e aquilo, isso daí são coisas importantes porque o padre deveria viver uma vida santa, um bispo deveria viver uma vida santa e se não santa totalmente, pelo menos uma vida penitente, ou seja, uma vida de um sujeito que sabe que não é santo, mas que faz penitência e que luta contra os seus pecados. Mas não é isso que me interessa, não me interessa esse tipo de luta com relação aos deslizes pessoais de cada pessoa. O que interessa a este site é ajudar ao Papa Bento XVI a realmente colocar no coração dos fiéis a real identidade de um padre e de um bispo. Esse é o serviço que nós gostaríamos de prestar a Igreja Católica do Brasil e do mundo lusófono, todos aqueles que falam língua portuguesa. Nós gostaríamos de imprimir nos nossos corações aquilo que significa um mau padre e um mau bispo, ou seja, um padre que não cumpre a sua missão de padre e um bispo que não cumpre a sua missão de bispo. Aqui é que está a grande dificuldade e o grande problema deste tipo de sacerdote e deste tipo de atuação. Nós precisamos aqui saber julgar especificamente o que é que significa um mau padre e um mau bispo, até mesmo para que nós tenhamos um exame de consciência, ou seja, eu, enquanto sacerdote, eu preciso fazer sempre continuamente um exame de consciência para ver se eu estou sendo fiel à minha missão ou se eu não estou sendo fiel à minha missão? Então, vamos esclarecer o que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando dizer que um padre, quando faz o seu exame de consciência, ele tem que fazer um duplo exame de consciência. O primeiro exame de consciência é aquele que todo fiel leigo faz, ou seja, os dez mandamentos, as virtudes específicas que cada cristão deve viver, não é isso? Mas, um segundo exame de consciência, eu tenho que me perguntar o que é que eu estou fazendo do meu ministério, porque eu recebi um encargo de Deus, eu recebi realmente uma missão de Deus e eu preciso fazer esse segundo exame de consciência, porque eu posso estar vivendo os dez mandamentos do decálogo, posso ser o sujeito mais piedoso do mundo, mais casto do mundo, eu posso, assim, respeitar a propriedade privada dos outros, respeitar os meus pais, fazer, não olhar a mulher do próximo, etc., tudo isso, cumprindo perfeitamente os dez mandamentos e, mesmo assim, reprovar no segundo exame de consciência, sendo um mau sacerdote que não cumpre o seu dever. Porque nesse segundo exame de consciência eu tenho que me recordar qual é a identidade real de um padre e de um bispo, conforme aquilo que a Igreja Católica pede de nós. Vejam, eu gostaria de colocar então um instrumento apto, muito prático, nas mãos dos próprios padres e dos próprios bispos para que nós saibamos fazer o nosso exame de consciência. Então, a pergunta que desmascara toda a nossa sem-vergonhice é a seguinte, contra o que eu estou lutando? Porque, veja, nós padres, de uma forma geral, estamos sempre lutando para alguma coisa boa, não é? Ah, eu estou lutando em favor dos pobres, eu estou lutando contra a injustiça, eu estou lutando para que as pessoas rezem mais, eu estou lutando para que as pessoas se confessem mais, eu estou lutando para promover a pastoral, eu estou lutando para erguer um salão paroquial, eu estou lutando para ter uma melhor catequese, etc. Muito bem, essas lutas positivas, elas são muito boas, válidas e necessárias. Mas existe uma coisa que nos desmascara quando nós nos perguntamos contra o que é que eu combato e aqui nós temos três reações possíveis. Um padre pode ser omisso, ah, ele não está lutando contra nada, ou seja, está simplesmente braços cruzados, bancando o bom moço, fazendo uma bela figura, como dizem os italianos e assim o cara quer sair bonito na foto, ele não vai lutar contra ninguém, ele é o mister politically correct, ele é o senhor politicamente correto, ele não vai ofender ninguém, ele joga para a torcida. Se você faz isso, meu irmão, você é um sem-vergonha, por quê? Porque o padre politicamente correto é um padre que está mais preocupado em agradar a torcida do que em servir a Deus. Esse pecado chama-se respeito humano, quando não, vaidade, ou seja, respeito humano quer dizer o seguinte, eu tenho medo de ferir as suscetibilidades, as sensibilidades das pessoas e por isso eu fico quietinho, não está aqui quem falou, eu não vou mexer com o seu ninguém, eu não quero briga, eu estou aí colocando panos quentes para agradar a todo mundo, você está preocupado em agradar os homens e não em agradar a Deus, segunda coisa, você pode estar sendo levado também pela vaidade, porque você quer promover a sua imagem, então você quer mais a glória do seu nome do que a glória do nome de Deus, então, temer a Deus é o princípio do saber, você precisa ter temor de Deus e não respeito ao nosso corpo humano, querer agradar nosso Senhor, querer dar glória ao seu nome e não glória ao seu próprio nome de sacerdote ou de bispo, você não é um showman, você não está aí para fazer show, você está aí para agradar a Deus. Então, o espetáculo dos padres politicamente corretos é uma tragédia, é uma omissão que não tem nome. Segunda possibilidade, que o padre esteja lutando contra as coisas corretas, não é contra as coisas que ele deveria realmente lutar, ele está lutando contra o pecado dentro de si mesmo, está lutando contra o pecado na vida real e concreta das pessoas, ajudando essas pessoas a serem mais santas, está lutando contra a heresia, está lutando contra a apostasia, está lutando contra a falta de fidelidade ao Papa, está lutando contra os abusos litúrgicos, está lutando contra a falta de sacralidade nas nossas igrejas, está lutando contra a falta de modéstia na forma das pessoas se vestirem, está lutando contra o alcoolismo e as drogas desenfreadas, está lutando contra o sexo desregrado e a fornicação que está acabando com a vida dos nossos jovens, se esse padre está lutando essas lutas que são as lutas da Igreja e de Nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem, você está fazendo realmente um bom combate. Mas existe a terceira hipótese e aqui nós chegamos realmente na identidade específica do mau padre e do mau bispo. É aquele padre e aquele bispo que estão lutando contra aquilo que é bom, santo e de Deus a favor daquilo que é mau, perverso e de Satanás. O que dizer de um padre que só sabe lutar contra aquilo que é santo? Ele fica de braços cruzados dizendo que eu sou a favor dos pobres, mas luta contra a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando um fiel quer se colocar diante do Santíssimo sacramento, o sujeito fica escandalizado, não faça isso. Luta contra os fiéis que rezam o terço, luta contra as pessoas que querem viver a castidade, mas pare com isso, mas isso daí vai te fazer mal, você tem que viver a sua sexualidade, seja feliz, ele luta contra a castidade. Existem padres que fazem isso. O que eu dizer de um padre ou de um bispo que permite abusos litúrgicos assim impensáveis, missas de zumbi, missas de sei lá que abusos terríveis de candomblé no meio da liturgia católica e, no entanto, com uma veemência, mulher, com um frêmito de ódio e de raiva, ele se dirige contra o fiel que quer comungar de joelhos, rezar um Pai Nosso em latim, dizer uma oração tradicional, usar o véu na igreja. Ora, um padre assim realmente passou a fronteira, ele não trabalha para Deus, está trabalhando claramente para o inimigo, dentro da igreja, ou seja, ele só luta contra aquilo que é santo e só promove aquilo que é mal. Aqui nós temos então o critério daquilo que seria um mau sacerdote e daquilo que seria um mau bispo. Então, veja, no nosso exame de consciência nós temos três possibilidades. As duas possibilidades primeiras são aquelas que um sacerdote normal geralmente cai, ou seja, ao invés de servir a Deus e dar a vida no martírio, de lutar contra aquilo que aflige a igreja, às vezes o sacerdote cai, ele quer ser politicamente correto, ele quer agradar a torcida, etc, etc. São fraquezas, são fraquezas. A este irmão que caiu no politicamente correto, eu digo a você, meu irmãozinho, você ainda está do lado do bem, você simplesmente está pecando, saia dessa fraqueza, comece a temer a Deus, comece a fazer o seu trabalho, você é padre não para você, você é padre para agradar a Deus. E se a torcida começar a vaiar, não se preocupe, se preocupe com o juiz que é quem vai julgar você na hora de entrar no céu. Agora, o problema é que tem gente que já foi longe demais, que não está simplesmente nessa covardiazinha do politicamente correto, não está simplesmente nessa vaidade de querer agradar a torcida, mas já pisaram fundo, já beberam fundo no cálice do inimigo e já foram no fundo do inferno da maldade, porque dentro da Igreja de Deus eles lutam claramente contra aquilo que é santo. Um padre ou um bispo que jamais disse uma palavra contra a pornografia, contra a falta de modéstia, contra todo tipo de desmando, mas ficam indignados quando vem um padre de batina. Um padre e um sacerdote que não dizem nada do uso de drogas, do uso de entorpecentes que prejudicam a saúde das pessoas, mas ficam preocupadíssimos e lutam quando os fiéis estão jejuando, vocês estão prejudicando a saúde de vocês. Um padre e um bispo que nunca faz nada, absolutamente nada contra o sexo desregrado que está destruindo a juventude, que está destruindo a nossa sociedade, destruindo a família. A família. Essa realidade tão sagrada, ele não faz nada para promover a castidade que é o fundamento da família, mas luta de forma fremente a favor da liberação do celibato sacerdotal, luta de forma fremente contra aqueles que querem viver a virgindade e a castidade, dizendo que vocês são todos recalcados, vocês têm que liberar o sexo, vocês têm que viver o sexo de forma selvagem. Você vai se perguntar, padre, mas existem padres e bispos realmente assim? Olha, eu gostaria de poder dizer para você que nunca encontrei um deles, mas infelizmente já o fiz. Não digo nomes aqui, não digo e não sei. Simplesmente quero contribuir para o exame de consciência. Cuidado. Cuidado com a sua luta. Cuidado contra o que você luta. A propaganda é sempre bonita, ou seja, todo padre, todo bispo vai dizer que está do lado dos pobres, quem é que vai ser contra os pobres? Todo mundo vai dizer que é a favor da justiça, que quer uma sociedade mais justa, quem é que é contra a justiça? Todo mundo vai dizer que quer a promoção do reino de Deus, porque afinal, quem é que vai dizer que é contra o reino de Deus? Mas é na luta. Contra o que é que você luta. Não somente o que você promove positivamente. O que você promove positivamente faz parte da propaganda. As coisas contra as quais você luta faz parte da sua verdadeira agenda? Qual é a agenda destes padres e destes bispos? Contra o que eles estão lutando? Ou nós estamos no mundo do faz de conta em que não existe maldade? Nós estamos no mundo da poliana onde tudo é lindo? Nós estamos no mundo da Alice no País das Maravilhas? Não. Nós estamos no mundo real ferido pelo pecado e, pelo que me consta, quando Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu os doze Apóstolos, Ele escolheu realmente homens marcados pelo pecado original. A Virgem Santíssima não estava no número dos doze Apóstolos. E destes doze, um traiu e se enforcou, o outro negou, outros nove deram no pé e somente um, João, ficou aos pés da cruz. Isso deve servir para o nosso exame de consciência como sacerdotes. Somos, então, três tipos de padres. Aqueles que quiseram agradar a torcida deram no pé. Aqueles que realmente fizeram o serviço de Satanás traíram Jesus explicitamente e somente um ficou ao pé da cruz. Esse é o exame de consciência que nós precisamos fazer. Agora, se você realmente traiu Jesus e começou a fazer o trabalho do diabo, você tem uma escolha, o caminho de Pedro ou o caminho de Judas. O caminho de Pedro foi o caminho do arrependimento, o caminho de Judas foi o caminho do desespero, o caminho que eu não desejo para ninguém. Vamos rezar, vamos rezar pelos nossos padres e pelos nossos bispos para que saibam fazer o seu exame de consciência. Saibamos que somos católicos e a Igreja Católica sempre, sempre, sempre admitiu que seus papas, seus bispos, seus padres eram homens pecadores, com a alma em perigo, que precisam fazer um exame de consciência. Se existem alguns padres e alguns bispos que não gostam do Padre Paulo Ricardo e do seu site, porque o Padre Paulo fala mal de padres e de bispos, eu ousaria dizer que esses bispos e esses padres podem estar em dois grupos. Ou não conhecem direito o nosso site e aquilo que nós estamos colocando no ar, ou então simplesmente estão fugindo do seu exame de consciência.